Olá, aqui é a Thayna Arruba, eu sou especialista em gestão de vendas e fundadora do Empreendedora 360. E hoje eu tô aqui pra te dar uma dica que vai te ajudar no seu dia a dia, quando vem aquele pensamento ruim na sua cabeça ou quando você tá meio desanimado. É importante que você estabeleça pra você quais são as suas frases poderosas. Pode ser uma só, duas ou três, mas quais são as frases que você repete pra você em relação ao seu negócio, em relação ao seu sucesso, que vai te fazer acreditar mais em você mesma. Muitas vezes a gente tem crenças e passa coisas pela nossa cabeça que a gente... Não é bem verdade na hora que você para pra analisar. Então, realize uma frase que combata essa crença negativa que você tem. Crie uma crença poderosa, uma nova crença, pra substituir essa crença anterior. E repita ela pra você mesma quantas vezes for necessário. Então, anota aqui embaixo quais são as crenças que têm te impedido de seguir em frente, qual é a sua frase poderosa que você vai repetir e repetir. E eu tenho certeza que isso vai te sustentar e vai te manter com a mente exatamente onde ela deve estar, rumo ao sucesso. Um grande beijo e até amanhã. Tchau, tchau!